Vamos conhecer agora a Casa de Apoio Ana Fonseca, que atende pessoas com epilepsia e presta toda a assistência necessária. O Ministério Público de Rondônia realiza a campanha em prol da causa. Priscila Brasil traz mais informações pra gente. Edna foi diagnosticada, ainda criança, com uma má formação cefálica que a fazia ter convulsões diariamente. O quadro epilético piorava dia após dia e, por conta disso, ela ficou sem poder estudar por muito tempo, até descobrir que a epilepsia tinha tratamento. Há oito anos, ela vem sendo acompanhada pela Casa de Apoio Ana Fonseca e conta que foi através da instituição que conseguiu realizar uma cirurgia importante para a subsistência dela. Eu procurei essa instituição, eu falei pra eles e falou assim que eles iam me ajudar no que eu precisasse. E até hoje, quando eu preciso até mesmo de uma consulta, que eles demoram o SUS me chamar, eu venho com eles, eles me consultam e até mesmo conseguem minha consulta, meus exames, que eles ajudam as pessoas que necessitam, que têm um suportador de necessidade especial de epiléticos. A Casa de Apoio ajuda também a diagnosticar outras condições de saúde. É o caso do filho de Letícia. Ela que procurou atendimento em vários lugares e não conseguia descobrir porque o filho de quatro anos ainda não falava. Quando chegou à Casa de Apoio, a Flita foi atendida pelo neurologista que de cara identificou o problema, a orientou e iniciou o tratamento. Meu filho tinha três anos e não falava nada, ficava fazendo gestos e a minha filha de dois anos falava mais do que ele. E ele queria alguma coisa, ele me puxava, apontava. Aí isso que eu fui desconfiando. Porque direto eu ia no portinho, falava, doutora, isso não é normal, meu filho tem tantos anos, minha menina tem tanto e ele não fala, minha menina fala. Uma hora ele está uma pessoa normal, perfeita, uma hora ele já muda de jeito. Aí parece assim que aquilo ele está inventando, está na nossa cabeça, né? Não, meu filho é normal, não tem nada disso porque uma hora ele está bem, uma hora ele está desse jeito. O médico neurologista voluntário do projeto conta que atende todos os casos e dependendo da necessidade do paciente, ele faz o encaminhamento para que a pessoa saiba exatamente aonde ir. Como o nome da instituição é Casa da Epilepsia Ana Fonseca, mas para dizer a verdade, é apenas o nome da instituição. Eu tenho recebido aqui no consultório muitos casos até que são da área da clínica médica. A Casa de Apoio foi criada em homenagem a Ana Fonseca, irmã do Procurador de Justiça José Matos Fonseca. Ana tinha sonhos que não conseguiu realizar por causa da epilepsia. Na década de 60, as crises de convulsão eram tratadas como loucura. O procurador conta que a irmã chegou a ser levada da sala de aula direto para um manicômio. Ainda era uma doença confundida com doença mental. Então ela foi expulsa da escola normal, onde ia se formar em professora, que era pedagoga da época, normalista, né? E foi colocada num manicômio de loucos, porque a epilepsia na época era pouco estudada e se confundia com loucura. Ao ver as necessidades de Ana, ele teve a ideia de criar a Casa de Apoio para ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Hoje ela não está mais entre nós, mas deixou um legado importante. Ela não conseguiu nem ser professora e nem casar, mas deixou um marco em Rondônia, que é essa Casa de Apoio, que nós estamos prestando assistência e proteção a 35 mil pessoas com epilepsia no estado de Rondônia. E para facilitar o acesso dessas pessoas ao tratamento, todos os anos, no mês de março, em alusão à Campanha Internacional de Conscientização sobre a Epilepsia, o MP promove eventos importantes, com palestras e informações sobre o assunto, além de dar assistência. O objetivo dessa campanha, adotada pelo MP, é mostrar que a empatia para essas pessoas com epilepsia é tão importante quanto o tratamento, e que a falta de informação e o preconceito podem impactar fortemente na qualidade de vida dessas pessoas. Nós já tivemos aqui um dia muito pouco a gente fazer trabalho, uma semana também já tivemos a lei. Nós vamos ampliar para um mês. E assim foi criado o mês-roço pela Assembleia Relativa, com todos os deputados votando a favor. Não tivemos nenhum voto com o outro. Então, quer dizer, estão de parabéns as pessoas com epilepsia do estado de Rondônia.